A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje 27 de julho, estamos aqui para refletirmos através do nosso devocional Mesa dos Pães da editora Vento Sul, volume 2. Hoje nós vamos refletir com o texto trazido que tem o título Não temerei, porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei Assim afirmemos constantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei Que me poderá fazer o homem? Conforme Hebreus capítulo 13, do versículo 5 até o 6 Essas verdades são muito preciosas para nós Pois muitos que sofrem da síndrome do pânico vivem atormentados pelo medo Contudo, nesses versículos, Deus fala aos nossos corações Afirmando que sempre estará conosco, ou seja, jamais nos abandonará Portanto, não há o que temer Afinal, quem ou o que poderá atormentar-nos? Se temos junto a nós o Criador dos céus e da terra? Deus é o Todo-Poderoso Ele tem o poder da vida e da morte Ele está conosco A partir de hoje Se algum medo surgir em sua mente Repita em voz alta As palavras registradas em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 Lembrando-se O Senhor é o meu auxílio Você não deve temer Deus abençoe você Siga firme Coragem e fé Deus abençoe Até amanhã Deus fala com você